Estamos aqui com um show de oferta no gabinete do Marcelo. Marcelo, conta pra gente o que você tem pra oferecer. Bom, aqui no meu gabinete tem tratamentos faciais, corporais, fotodepilação e cavitação. Os tratamentos corporais incluem massa relaxante, descontrainturante, anticelulítico, plenagem linfática e esfoliações corporais com diamante e envoltura e uma massa rita no final. E o que você tem pra oferecer pro pessoal que tá em casa? Eu e Selva Extermal vamos oferecer uma oportunidade de massagens e faciais. Somente 10 pessoas poderá desfrutar de 3x2, 3 tratamentos faciais e 3 massagens.